Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal, seja muito bem-vindo, se você não é inscrito se inscreva Hoje vamos falar de como conseguir aí uns trampos de viagens, como trabalhar aí com coletas e entregas aí para fora da cidade Quero passar umas dicas para vocês, algumas sugestões, algumas ideias, a minha visão sobre isso Um norte, na verdade, né? Não é uma receita exata, mas eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir algumas viagens aí, pode ter certeza Então fica ligadão até o final do vídeo aí, Gustavo É nóis Bom, gurizada, primeiramente o que eu posso falar para vocês Eita, comecei o vídeo já bem louco O que eu posso falar para vocês aí, gurizada, façam uma logomarca, um logotipo, né? A identidade de vocês Sugiro que vocês façam um logotipo chamativo para esse lance Que é o lance das viagens Então busque um profissional que mexe com arte gráfica, que trabalhe já com logotipo, criações E peça para ele fazer Eita, secou a garganta, cara? Peça para eles fazerem uma arte em cima da sua atividade aí, né? Que o serviço de coleta é entregue Cria um nome extremamente chamativo também Tá ligado? Faço um... Eu até poderia falar alguns nomes para vocês Mas algo, sei lá, expresso, express, alguma coisa desse gênero Sugiro que vocês não coloquem um nome, né? Tipo, ah, bololô, meu grau aqui e tal, né? Tele-entregue Pode ser que chame muita atenção, mas eu acredito que muitas empresas... Desculpa Algumas empresas não vão te chamar, gurisado Porque vai pensar mais... Ei, é um doidão, hein? Que fica dando grau aí com a mercadoria, né? Então curta com o nome que vocês vão colocar aí, né? É uma minha sugestão, mas fiquem à vontade A empresa é de vocês, faça o que vocês quiserem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, empresa, gurisado É alguma coisa a Plast, ele me falou Se eu ler o nome eu vou lembrar É complicado, cara É complicado, cara Eu odeio pegar a tela assim Ah, é ali na frente Passou o primeiro quebra-mol Que é aquela que eu passei ali Tem o nome Plast Ali na frente, uma placa, onde é que? Eu acho que é aqui, gurisado Mas onde é que tem placa, gurisado? Aqui é o colégio, vita médica Eu acho que é aqui, mas eu vou Vamos tentar aqui Ver se tem o nome ali Vamos ver se é aqui Opa Qual que é o nome da empresa? Isso aí Giroplastique Tem uma entrega do Jair Jair Schmidt, acho que é Aí, ó Não, só entregar Feito? Valeu, mestre Vambora, galera Vamos pra próxima entrega E marcha no progresso Agora que eu Opa 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 Bom, gurisado O negócio é o seguinte Vocês viram que eu entreguei uma peça É, vai, 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 vai Vocês viram que eu entreguei uma peça De metalúrgica ali De, sei lá De máquina, acho que era Isso é um fator bem importante também É a questão da sua localização Caxias do Sul É o segundo polo metal mecânico da América Latina, gurisado Isso significa que a gente só perde pra São Paulo Em questões aí De empresas e tal De um polo metal mecânico, vamos dizer, né Então é uma região que tem muitas metalúrgicas, né E isso, o que que significa? Que cidades vizinhas e arredores Necessitam de peças, equipamentos de manutenção De Caxias do Sul ou São Paulo Vamos dizer assim Então tem muita coisa que vem de fora Que seria o caso das cidades de interiores, né Vamos dizer O pessoal compra em Caxias E leva pros interiores Então é importante que você esteja numa cidade Que tenha serviço, que tenha demanda, né Pra serviços de motoboy aí, né Caxias do Sul tem um pouco mais de meio milhão de habitantes É uma cidade um pouco grande Tem bastante Tem muitos motoboys Tem dias que eu fico a nada de tele Tem dias que o cara fica aí comendo mosca, tá ligado? Eu posso estar um pouco distraído Mas eu tô ligado, gurisada Não tô comendo mosca aí no trânsito Então é importante aí que essa cidade tenha Tenha demanda de entrega Uma coisa que eu sugiro que vocês façam também, gurisada É site Cria um site Tem sites gratuitos Tem sites pagos Sugiro que vocês façam um site Isso chama bastante atenção E passa mais credibilidade aí Pra quem vai Vai te chamar, né Acredito que anúncios Google Facebook Instagram Ajuda bastante também Se você tem uns troquinhos aí sobrando Invista em anúncio pago, gurisada Porque o pago ele vai cair justamente Na tela do celular das pessoas Que estão procurando esse tipo de serviço E o anúncio orgânico Que é esse que a gente fica largando aí Em grupos de Facebook E tal Esse é o orgânico Esse aí Você vai ter que A pessoa vai ter que ir lá procurar E te encontrar, entendeu? Pode ser que numa casa Ela esteja passando as publicações Lá e encontre a sua As chances aí É menor Mas você está ali, né E hoje a mídia social As redes sociais, né A mídia digital Ela é muito favorecida aí, né Ao autônomo Então acredito aí Que vai dar um up aí Nas suas entregas aí Pode ter certeza Deixe bem claro isso, né Nos seus anúncios, né Trabalhamos somente Com viagens e tal É um trabalho De formiguinha, sabe Mas vai chegar um ponto Vai ter uma carteira de cliente Vai chegar um ponto Que tu não vai mais conseguir Atender mais pessoas Entendeu? Você vai ter que solicitar A ajuda de parceiros aí Pra começar a atender a galera Sugiro que vocês Publiquem Em grupos Como eu falei Do Facebook Em grupos de cidades Vizinhas, gurizada Isso é muito importante Isso é muito importante aí Pra vocês Estarem levando o material De fora da sua cidade Para os interiores, né Ou capitais também Vai saber, né A gente não sabe quem precisa Estamos no planalto O bairro planalto Que mais que eu tinha pra falar pra vocês Vamos pensar, Vargas Vou abrir meu bloco de notas Tem algumas anotações Aqui pra mim não esquecer Ah, eu anotei aqui Sobre ter experiência Experiência É importante você ter Experiência pelo fato De que Algumas vezes O pessoal vai te pedir aí Acho que eu posso ir por aqui, gurizada Acho que eu posso ir por ali Algumas situações aí O pessoal vai te pedir Caixa, sacola, envelope E é importante você Ter em mente Que você vai ter que perguntar, né Caixa Que tamanho que é caixa Qual é o peso Sugiro que quando a pessoa Solicitar pra você Por ligação, por exemplo Ah, quanto que tu cobra Pra levar uma caixa daqui Até Porto Alegre Até a capital Tu diga Eu preciso que você Vê passe as informações Via WhatsApp Via e-mail Aí você vê qual é o melhor Eu peço Via WhatsApp Minhas informações Via WhatsApp Que eu faço o cálculo E te mando A minha proposta O meu orçamento E aí eu pesquiso com calma Fuso Pesquiso no Google Às vezes eu não acho o endereço Cara, vai a carta E aí apresenta a proposta Pra retirar o material Até tantos quilos Até tal volume Eu cobro tanto E aí a pessoa vai te dar Um ok ou não É importante A experiência aí É importante Passa mais confiança Na hora de fechar O serviço Vamos fazer uma entrega Aqui embaixo Gurizada Onde é que o Vargas Está indo? Mas eu já conheço É cliente Antigo Vamos fazer a entrega Aqui Gurizada Já voltamos Aqui ela vai passar o cartão É nóis Vamos embora galera Passei o cartão aqui Agora vamos para a próxima Ah Gurizada É isso aí Quem ficou aí Até o final do vídeo Peço que você me siga Lá no Instagram Não lembro se eu falei Nesse vídeo Então me segue lá no Instagram Gurizada Você está bombando o Instagram Os dogs ficam bem loucos Bom Gurizada Fica aí O vídeozão de hoje é esse Se alguém tem mais Alguma sugestão Alguma ideia aí Para passar para a galera Vamos se ajudar aí Quem é motoboy Quem é macaco velho Até Essa é a ideia Da arte Do canal A ideia é essa O Vargas Macaco velho Aí na série Não tão velho assim Tem uns aí Que são mais velhos Mas é isso aí rapaziada Vamos parar de enrolar O vídeo É nóis Tamo junto Muito obrigado Por quem ficou até o final E sucesso na caminhada de vocês Fui